Nossa, foi uma semana difícil, galera. Nossa, dolorosa. Eu amo gravar vídeo, eu amo postar vídeo. 24 horas eu vivo pelo meu canal. Meu canal, mano, é como se fosse um bichinho virtual. Antigamente era minha mãe, canal Toguro. Hoje é meu canal Toguro e, sabe, mano, eu vivo pelo meu canal. Eu gosto, eu amo. É shape inexplicável, é YouTube. Eu vivo, eu gosto, eu amo, mano. Isso é louco. Muita satisfação. Tomei um strike, na realidade. Uma semana sem postar vídeo. A maior perda que eu tenho é os ganhos relacionados ao acrescente do canal. Graças a Deus eu tive quantos milhões de vezes do tal canal. Né, mano? Nosso canal tava vindo uma crescente. Tipo 70, 80 milhões, mano. É visu pra caramba, galera. Perante o YouTube, mano, é uma representação muito grande. Uma semana sem postar vídeo, nosso canal tá com 70 milhões. Perdemos 7 milhões de acessos essa semana sem postar vídeo. Então a gente tá com 70 milhões de acessos. É muito acesso, galera. Vocês não têm noção quanto de acesso é isso. Tudo isso graças a vocês. Eu amo o que eu faço. Eu amo postar vídeo. Aconteceu muita coisa essa semana. Comprei um chevette. Postei no canal da Mansão Maromba. Eu não tava aguentando. Falei, mano, vou ter que postar no canal da Mansão Maromba. Mas eu vou postar nosso chevetinho de drift aí. Nossas Casas de Aluguéis gravei. Mano, mas foi ver o Ronaldinho Gaúcho, mano. Nossa, empinei pipa na Casa do Ronaldinho Gaúcho, mano. Muita coisa legal, muita produtividade, muita... Mano, sem noção, velho. Coisa pra caramba. E o canal voltou, mano. O canal voltou, voltou com tudo. Já vou postar agora pra vocês terem noção. Tô indo ver uma casa que a gente conseguiu fechar. Tô indo ver agora, inclusive. Tô postando vídeo pra vocês agora, galera. Vídeo quentinho. Vou postar alguns vídeos que eu gravei anteriormente. Já vou atualizar isso pra vocês, ó. Uma hora da manhã, galera. Vídeo quentinho pra tu. Já vou mostrar pra vocês aí nosso carro novo, nosso chevet. Vou postar o vídeozinho que eu gravei agora do chevet. Logo menos amanhã ou daqui três horas eu já posto o vídeo do Ronaldinho, mano. Então já deixa o like, deixa o comentário. Fideliza, mano. Fideliza, Félix. Se você tá junto, inclusive, galera, eu vou deixar nas minhas redes sociais o Telegram. Tô sorteando cem reais de pixie todos os dias, mano. Todos os dias tem um pix lá de cem reais pras pessoas integrantes do Telegram. Tô postando vídeos diários na minha página no Facebook. Primeiro link, Telegram. Segundo link, minha página oficial do Facebook, onde eu tô postando vídeos direto. Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto, felizão, mano. Felizão, meu canal voltou, Félix. Meu canal voltou, só o shape que não volta não é nada. Corrida total. Vamos omitar esse shape, Félix. Tamo junto, Fideliza. O canal voltou. Saiu um vídeo específico aí no canal da Mansão Maromba, até porque meu canal tava levando strike. Não fiquei muito à vontade de gravar no Ronaldinho. Meu canal de strike, eu falei, mano, se eu tivesse metendo o Masha. Mas não vem ao caso. Tamo aí com o nosso Chevetosca. Nosso Chevectra. Já mandei mensagem pro Juninho. Eu sei que não acompanha o Juninho, meu mecânico. Falei, Juninho, eu vou levar ele aí pra fazer a revisãozinha. E vamos ver o que dá pra fazer. Eu vou contar uma novidade pra vocês aí. Eu vim pra te gravar. Gravar o quê? Já tá a frase. A frase? Sim. Essa menina do trabalho. Eu ia te chamar pra dar uma volta? Vou dar uma volta ou você vai dar uma volta? Não, eu não confio em tu, não. Não, eu vou ou você não. Daqui a pouco, deixa eu fazer ele funcionar. Não sei se vai funcionar de primeira. Vamos ver. Ele é álcool. Ele tem um segredo, hein? Álcool, ele zoa no meu carro. Tá zoando o meu carro, né, pai? Sentiu uma leve zoeira. Aí, ó. O bichão é álcool, é o que é assim. O etanol, qualquer coisa é marincu. Não sei se tem afogador. Ele tem afogador? Tem. Tem mesmo, afogadorzinho aqui. Tem afogador. Funcionou, Fim. Chevetosca, Fim. Ô, Chevetosca, Fim. Enchendo o tanquezão aí do Chevette, velho. Caralho, 45 litros, cabelito pra caramba, hein? Não, quanto deu? 45 litros. Caralho, eu tava no talo, hein? É isso, galera. Colei no posto do JFD, no Jassu Chifelas, ó. A gente sempre abastece aqui. Sempre, mano. Desde quando o cara explicou, né? O Felipe explicou a diferença da gasolina. A gente sempre abastece aqui, né? Então, Chevetinho, Fim. Meu primeiro carro drift aí, mano. Galera. Sim? Não? Tô burrito? Não? Foi? Nada. Então é isso, galera. O nosso Chevetosca aí. 1.6. E nós vamos fazer ele pra drift. Caralho, caralho. Será que vai? Isso é... Não sei. Tá zero. Funilaria zero. Vamos fazer o bichão pra drift, Fim. Vamos levar ele lá essa semana pra ver o que a gente vai precisar. Bora meter marcha, Fim. Pra drift, Fim. Vou dar um pipa pra molecada, mano. Que eu vejo a molecada com pipa de dar uma linha aero também. Queria agradecer a aeropipa linhas, né? Fortaleceu nós. Eu vou fortalecer a molecada ali, mano. Deixa eu dar esses peixão pra eles aqui, senão vai acabar. Olha os moleque da rua. E os pipa, pai? Eita, quebrou. E as linhas, pai? Tá tendo. Tá acabando. Chovendo? Você tá empinando com linha assim, pai? Tá, mano. A gente tá me rolando. Segura aí. Passou de longe, enfim. Vocês já ganharam já umas linhas assim, pai? Não. Essa daí, não. É isso aí, mano. E pipa? Não empina mais, não? Pica. Ah, a quebrada aqui tá... A quebrada aqui tá parando toda a pipa, hein? Aí, esses pipa aí eu vou dividir lá na rua com todo mundo. Vou dividir, nós vai. Divide lá. Vou mandar mais, então. Nós vai dividir? Nós vai dividir tudo, filho. Quebrada tá... As pipa daqui tá acabando, né? Vamos voltar amanhã. Vamos voltar tudo. Vamos fazer uns ali pra vocês ali. Se eu dar uns grandão, você faz a biola? Nós faz, oxi. Quero ver, quero ver. Nós é a raiz, meu filho. Vamos ver, então. Eu separei uns pipa pra dar pra molecada, porque eu percebi isso, mano. A molecada tá ficando sem pipa, mano. Tá ligado? Eu mandei fazer logo 5 mil pipa, velho. Então eu vou dar pra molecada, ó. Quero ver minha quebrada empinando pipa, ó. Dá mais um tubão pro seu moleque distribuir lá. Distribui lá na quebrada, pai. Vai estar. Morou? Eita, porra, pai. Ele não fez isso, não. Ele não fez isso, eu pego. Morou, pai? Ele tá muito feliz, eu acho. É nóis, todo mundo. Obrigado, hein. Vamos juntos. Distribui lá na quebrada, ó. A gente vai distribuir tudo. Valeu. Valeu. Obrigado. Nos corredor, galera, a gente pinta a cada... A cada dois meses a gente tá pintando aí. Então, aqui era branco, era... Tinha um monte de desenho. E a gente pintou. Bem como ali também tinha um monte de desenho. E a gente pintou também. Então, agora mudou. Dois meses, ó. Trocamos. Leão, tubarão, um poáguia. Vai ficar legal aí, pai? Opa, demorou. Fazendo um negócio legal. Tem um papacaraiperatis aí. É o que dá isso aí, né?